Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo nós vamos aprender como pedir ajuda em língua inglesa e como responder a pedidos de ajuda, né, pessoal? Utilizar as expressões em língua inglesa para poder pedir ajuda. Então, pessoal, acesse a plataforma Inglês Paraná com seu login, arroba escola e senha. Lembrando que o link de acesso à plataforma é esse aqui, né, Inglês Paraná Escola Digital Professor. Você pode simplesmente digitar no Google, né, pessoal, o Inglês Paraná e aí acessar esse link e seguir as orientações dentro desse site para poder fazer acesso à plataforma. Se você não tem acesso à plataforma por qualquer motivo, não tem problema. A gente segue aprendendo junto por aqui, tá ok, gente? Então, a gente está trabalhando aqui nosso curso de Inglês Geral no nível 4, nível básico, a unidade 1 sobre entretenimento, lição 2, falando sobre os eventos futuros. Vamos trabalhar aqui a etapa de expressões para pedir ajuda em língua inglesa, né, pedindo ajuda. Pessoal, então, pedindo ajuda em língua inglesa, a gente sempre tem que considerar, né, pessoal, que a gente pode falar de maneira mais formal ou mais informal. E a gente pode pedir ajuda utilizando os verbos modais can e could, né, pessoal? Quando eu digo aqui, could you do me a favor, né, você poderia me fazer um favor? Ou simplesmente de maneira mais informal, could you help me? Você poderia me ajudar? Eu também posso substituir, né, pessoal, o could pelo verbo modal can. Can you do me a favor? Can you help me? Mas aí também vai soar um tanto mais informal. Então, são duas maneiras aí que você pode utilizar para pedir por ajuda. E se você trocar aí o modal could por can, né, soando mais informal ainda, então temos aí quatro maneiras diferentes de fazer. Para responder a um pedido de ajuda, nós podemos usar expressões como essas aqui, pessoal. Sure, que significa claro. No problem, que significa sem problemas, né, ou simplesmente dizer a palavra ok, né, posso te ajudar, ok, sem problema algum, tá? Então, a gente responde dessa maneira aí aos pedidos de ajuda. Se nós não podemos ajudar, pessoal, nós podemos nos desculpar, né, e explicar as razões, né, pessoal. E para isso a gente usa essa estrutura, né, I'm sorry, but... Então, por exemplo, I'm sorry, but I'm too busy right now. Desculpa, mas eu estou muito ocupado agora, né, então você está dando uma razão para não ajudar a pessoa porque você tem outras tarefas a desenvolver, né, pessoal. Então, é bastante comum que isso ocorra aí num pedido de ajuda quando você não pode atender esse pedido de ajuda. Então, essas expressões todas aqui são expressões que a gente pode usar nesse contexto de pedir ajuda, né, pessoal, em língua inglesa. A gente também tem que lembrar sempre de adquirir vocabulário, né, pessoal. E para isso, você pode utilizar também as etapas dentro da plataforma, né, gente, relacionada, né, aquela questão dos aplicativos e recursos, né, é acessar os flashcards ali para que você possa fazer um trabalho mais intenso com vocabulário também, tá ok, pessoal? Então, gente, nesse vídeo, nós aprendemos a pedir ajuda e a responder pedidos de ajuda em língua inglesa, né, pessoal. Uma tarefa bastante simples aí. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. See ya! Tchau!